Oi gente, aqui é o Miguel, e a gente traz aqui as explicações, até no nosso canal, até clica na notificação agora, e clica no sininho, para deixar o seu like, se inscrever no canal, e que não vai perder o vídeo. Porque eu trinquei com eles ontem, e ele mora na casa dele, porque é a mãe dele, porque eu fui lá na vovó, até eu fiquei em casa, tomando banho, até eu tomei, e até as notificações, até notificações do vídeo, que a gente tá aqui na Casa da Notícia, e que 2020 acabou, e só 2021. que começou, até 2021 começou, que a gente clica na notificação, e se inscreva no sininho, para não perder o vídeo, deixe seu like, e se inscreva no canal. Beijo gente, até mais, até o próximo vídeo.